Além do presidente do Judiciário Gaúcho, diversos magistrados e servidores acompanharam a cerimônia de posse do novo juiz corregedor. Em seu discurso, o desembargador Voltaire de Lima Moraes destacou as qualidades do empossado no meio jurídico e acadêmico. Esse é um momento extremamente significativo para todos nós, porque é mais um juiz corregedor que chega à Corregedoria Geral da Justiça. E um magistrado que tem no seu currículo todo o passado dedicado à magistratura. Convivência na Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul. Convivência acadêmica e que traz, acima de tudo, atributos excepcionais para qualificar ainda mais a Corregedoria Geral da Justiça. Portanto, seja bem-vindo, doutor Marques aqui. Todos nós confiamos muito nas suas qualidades pessoais, nas contribuições que pode dar para o Poder Judiciário e tudo aquilo que pode realizar em prol dos nossos jurisdicionados. O desembargador disse ainda que será fundamental somar esforços para que o Judiciário Gaúcho continue sendo reconhecido nacionalmente pela sua eficiência. Se trata de um magistrado que tem toda uma vivência, não somente na atividade jurisdicional, mas também no âmbito associativo da júris e na atividade acadêmica também. Então nós estamos muito confiantes e apostando muito no doutor Marques aqui. Em seu pronunciamento, a Corregedora Geral da Justiça, desembargadora Vanderlei Terezinha Tremeia Kubiak, também enfatizou a importância da trajetória do juiz Max Akira e a sua experiência associativa. Seu currículo já nos mostra a sua capacidade, sua experiência em ter transitado pelas mais diversas comarcas do Estado, várias regiões, sem contar a sua experiência associativa, na qual com certeza teve contatos com inúmeros colegas de todo o Estado do Rio Grande do Sul. E toda a sua experiência me qualifica para exercer esse cargo de Corregedor. O doutor Max Akira é juiz de direito desde 2010. Como juiz Corregedor, ele irá atuar na sétima região. Eu chego com bastante felicidade, né? Sempre é um sonho na carreira de qualquer magistrado chegar na Corregedoria Geral da Justiça e tentar realizar um trabalho para ajudar, especialmente os colegas de primeiro grau, tanto nessa questão do dia a dia do trabalho deles e das dificuldades que eles enfrentam. E eu encargo bastante felicidade, bastante animação a esse novo desafio para poder trabalhar em prol da melhoria do serviço do primeiro grau de jurisdição. O empossado agradeceu a indicação e salientou que está ciente da importância e do compromisso assumido. Recebi com muita felicidade esse convite da desembargadora para integrar a equipe dos juizes corredores. Era um sonho, desde que ingressei na magistratura, participar da Corregedoria, principalmente participar da Corregedoria sobre batuta de uma pessoa tão humana como uma desembargadora. Então, comecei efetivamente o trabalho na segunda-feira e desde então, cada dia fico mais feliz e ciente do compromisso e da certeza de que fiz a escolha certa ao aceitar o convite. Obrigado. Obrigado.